Música Falou rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com o Skywars Se você não viu o último vídeo do Skywars Foi um vídeo com o Sr. Pedro Que foi muito legal E meu, eu e ele tamo jogando demais Hoje o Pedro não pode estar aqui comigo Porque ele vai viajar, então ele tá adiantando o vídeo Mas meu, eu vou lá com vocês E mostrar que as aulas do Sr. Pedro Está fazendo diferença Então não, se você gosta do Skywars E quer mais, por favor Não esquece de avaliar o vídeo agora Com o seu like, mano, que se a gente bater uma meta legal De likes, vamos ser mais Skywars Aqui no canal, beleza? Então meu, eu vou Entrar aqui na partidinha Lembrando que aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante E é nóis, beleza galerinha? Bom, vou entrar aqui na partida Quando eu entrar, eu volto Bom, vai começar o primeiro mapinha aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, o mapinha é pequeno, né? Bom, então vamos tomar cuidado Porque os caras podem vir por acima da gente, tá? Vamos ver aonde tem baú aqui Aqui tem um Tem que quebrar aquele negócio aí em cima Vai 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 Eu sei o que eu vou fazer É isso, isso, isso Pega isso daqui Beleza Mano, já perdi muito tempo, mano Já perdi... Nossa, beleza Eu vim legal, eu vim legal, eu vim legal Vim legal Vamos ver aqui O que veio de bom Não veio quase nada de bom, mas... Ai Quem que me arrebentou? Quem que me arrebentou? Ah, que maldito Ai, que malditinho, velho Calma, 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 calma Que ele tá em cima da gente aqui, ó Calma, calma, calma Boa Matamos um aqui já Boa, galerinha Matamos um player aqui já Beleza Vamos ver o que ele tem de bom Opa, ele tem uma perla do Ender, mano Que legal Que legal Que legal 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 Tá Vou pro meio agora Vou pro meio Já que a gente já matou um aqui Vamos pro meio Tem três players, ó Tem três players Calma Que tá dando um lagzinho Aí, deslagou Deslagou Beleza Calma Vamos pro meiuca aqui Eu vi os caras indo se matar ali Beleza Beleza, beleza 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 Tô aqui no meiuca Tô no meiuca Ai Ai, tá lagando Tá lagando Tá lagando Ah, mano Lagou, mano Que computador da Xuxa Computador da Xuxa Do caramba, velho Nossa Bom A gente ficou em segundo Na primeira partida Já foi melhor Que a do que a gente postava Aqui no canal Bom, vamos lá Então Vamos lá Mano, quando a gente matar Eu vou fazer o Ur, mano Eu vou fazer o Ur, mano Eu vou fazer o Ur Eu vou fazer o Ur, mano Eu vou fazer o Ur Toda vez que eu matar Eu vou fazer o Ur Vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Acho que eu ia morrer agora, mano Beleza Estamos benzinho Estamos benzinho Vai Toda vez que a gente matar o Ur A gente vai fazer o Ur Agora, vai Beleza Estamos bem Estou pronto Estou pronto Estou pronto Calma aí Calma aí Calma aí Ah, cadê minhas bolinhas agora, velho Ah, o cara caiu Boa O cara caiu Ótimo Calma Calma que eu estou com medo agora, velho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Os caras estão, tipo Colocando um arco flash em mim, mano Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, vai Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Vai, vai, vai Beleza, chegamos Cheguemos 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 Faz o Faz o Ur 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 Mentira Nossa Senhora, quase morri Quase morri Nossa, esse cara está muito rápido Morreu Morreu, pelo menos Morreu, pelo menos Faz o Ur Ganhamos Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Boa, galerinha Boa Ganhamos, mano Ganhamos 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 Não quero saber Ganhamos 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 matando dois Então, tá bom Tá bom Tá bom Mano, galera Já ganhei a última partida Então, vamos lá Vamos começar a partida Fazendo o Ur Que deu sorte na Ur Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Opa Espadinha Beleza 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 Ok Ok Nossa Senhora Outra coisa Tá Peguei tudo já Peguei tudo Mas, bora Bora, bora Mano Tá dando uns lag No meu computador Pra jogar Skyward Tá nojento No meu computador Sério, velho Tá nojento Nossa Que nojo Que tá no meu computador Vamos lá O Ur O Ur Vai ajudar a gente Agora Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Beleza Chegamos no meio Chegamos Nossa Tem cara aqui Já tretando Tem cara Tretando Aqui já Faz o Ur 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 Beleza 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 Tamo bem Não tem nada Sua eficiência Faz o Ur Ai não Não Ah mentira O Ur Não ajudou a gente Agora Galera O Ur Não ajudou a gente Agora não O Ur Não ajudou a gente Agora não Eu vou jogar É legal Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Faz 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 o Ur Mas você viu Que aquela lá ajudou Aquela lá ajudou A gente ia ganhar Aquela lá ajudou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Broco Calcinha de ferro Peitoral Nossa Vemos legal Vemos legal Nossa Lindo 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 Tamo bem Tamo bem Tamo quase Fudimos Beleza Beleza Calma Eu vou Vou pra ele do lado Aqui Que o cara Já fez o negócio O cara Já fez o Ur Aqui Beleza Beleza Vou pegar Nossa Ele deve Tá pelado Ali Aqui Aqui Faz o Ur Pro meio Faz o Ur Pro meio Beleza Calma Beleza Beleza Faz o Ur Pro meio Faz o Ur Pro meio Ai Que que tá Batendo Ai Que Calma 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 Beleza Faz o Ur Faz o Ur Faz o Ur Fiz o Ur Beleza Beleza Reala minha vida Reala minha vida Reala minha vida Reala manha Reala manha Ai Não morre Beleza Não morri Cadê a escada Não tem escada Aqui pra não Aqui não tem escada É só fazer o Ur Tá calma O que eu tenho aqui Tá Tô full de umas Tô full de uma Tô full de uma Tô full de uma Ali o cara Nossa Faz o Ur Faz o Ur Beleza Fizemos o Ur Fizemos o Ur Beleza Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Ai mano Faltou um pouquinho Faltou um hit Um hit Bom Tá 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 Mano Tá mais ou menos Mano Acho que o Pedro tem que me ensinar um pouquinho melhor Tem que me ensinar um pouquinho melhor Mas beleza Vamos lá Vamos ver Poção Bloco Beleza 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 Vamos ver aqui embaixo Tá Tamo legal até Tamo legal Aqui Tá Espada de Dima Espada de Dima É que eu também não tenho kit nenhum aqui Né velho Tipo Fica meio complicado Nossa Olha aquele Olha essa ilha Mano Olha essa ilha Calma 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 Ai Faz uro Faz uro Faz uro Faz uro Faz uro Faz uro já Faz uro já Que eu morri Morreu no Void Ah O pai deitou naquela jogada Nossa Destruí Ah não Ah mano Ah mano Eu vou jogar a última partida hoje Galera Pelo menos uma lá ganha Pelo menos uma lá ganha Pelo menos uma lá ganha 3, 2, 1 E Gol 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 Beleza 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 Vamos ver aqui em baixinho Já faz uro Não tem nada Opa Beleza Tô sem peitoral só né Tô sem peitoral Bora 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 Aqui pra cima Nada De mais Speed 3 Deixa eu ver aqui Olha o uro 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 Calma Não Ah mano Ai galerinha Não foi hoje Mas meu Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tô treinando um pouco o skyrocket Se vocês tiverem algumas dicas pra treinar Deixem nos comentários Beleza E é isso ai galerinha Bom Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse uro Deixe aqui Like Para o fone E para o vídeo E para o canal Beleza E é isso ai galerinha Bom Que vai te ter meu twitter Meu instagram E meu snapchat Demorou galera Então é isso ai Um beijo pra vocês E tamo junto